Gasolina Só pra namorar As duplicas tá vencendo Não tem casa pra morar Não tem casa pra morar Não tem casa pra morar Tanto o pobre como o rico Os direitos são iguais Se o rico tem seu carro O pobre não fica atrás Chegando o fim de semana Na hora de abastecer Fui gasolina no carro Sem dinheiro pra comer Sem dinheiro pra comer Sem dinheiro pra comer O pobre acompanha o rico Só vai entrando pro canto Carga o pé na gasolina Com a barra e carro o canto O carro para na estrada Gasolina está acabando O bolso está vazio O carro vai morrer 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 Abertura